Imagine que você tem oito anos, pai, que nem eu. Imagine que quando você aprendeu a falar, já existia internet. Quando você aprendeu a escrever, já existia e-mail. Imagine, pai, que tudo isso é uma coisa normal. Que o mundo que você nasceu já era digital. Agora, pai, imagine qual vai ser meu banco. itaú.com.br É simples assim. Tchau.